Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, é um grande prazer entrar na sua casa. Eu sou Tereza Gomes e seja bem-vindo ao Espaço Feminino. E eu estava ouvindo a nossa chamadinha aí, enquanto antes o programa começar, e eu ouvi lá, Mulher gosta de abraço. Então, mulher, hoje para você é o meu abraço, o meu carinho. Você é linda, você é feliz. E esse é o seu espaço. Seja bem-vindo, essa é a Boas Novas de televisão. Eu sou Tereza Gomes e o nosso tema hoje está muito legal. Na verdade, é uma pergunta. Eu acho que toda mulher que é mãe já fez essa pergunta. Hoje o nosso programa vai perguntar para você e para todo mundo que está aqui, nosso bate-papo sobre a culpa é sempre da mãe? Polêmico, né? Sim. Muito polêmico. E para conversar comigo, eu tenho aqui Marcela Sandin, psicóloga conhecida do Espaço Feminino, está em casa. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Também, Roberto Mendes, que é psicólogo e psiquiatra humanista. Psicoterapeuta. Psicoterapeuta, né? Psicoterapeuta, desculpa. Não tem problema. Seja muito bem-vindo, se você está em casa. E na música, Keila Glank, também muito conhecida do Espaço Feminino. Seja bem-vinda, a casa é sua. Obrigada. E do bate-papo, fica à vontade, põe a perna para o alto, estamos em casa. Eu costumo dizer que na minha casa só entra quem eu convido, quem eu quero que entre. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer você que está em casa aí, que abriu a sua porta para eu entrar na sua casa, ligou a sua TV. Parabéns pela bela escolha. A Boas Novas é uma TV que transmite 100% Jesus, 24 horas por dia. E a gente só vai sair do ar no dia que Jesus vier nos buscar e a gente for para o céu em nome de Jesus. Mas para isso, a gente precisa que você que está em casa invista e acredite em conteúdo cristão de qualidade. A gente está passando por uma crise financeira no Brasil e eu creio que é já até no mundo, né? As coisas estão muito difíceis e junto com essa crise financeira já está sendo difícil se manter por si só. Mas nós também estamos passando por uma fase na televisão brasileira complicada. De qual é? De digitalização. A gente está aí com prazo, os limites para desligar sinais analógicos e começar transmissões e sinais digital. Mas se você não sabe que para transmitir em sinal digital não é só lá apertar o interruptor e dizer agora não é mais analógico, agora é digital. Nós precisamos ter transmissores. Cada praça precisa de um transmissor e esses transmissores são caríssimos. E não é só transmissor. Todos os equipamentos também têm que se adaptar a esse novo modelo de transmissão. Então o desafio é muito, 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 muito grande. Mas a Bíblia diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para um monte, monte, sai daqui e vai para cá. E eu tenho essa fé. A minha não é de um grão de mostarda, infelizmente, senão eu já tinha feito muita coisa. Mas eu sei que se a gente se juntar, se o povo de Deus se juntar, se cada um fizer um pouco não fica pesado para muita gente. Mas se cada um fizer um pouquinho, a gente pode fazer. Tudo que foi criado, o meio de comunicação foi criado por Deus. O diabo se aproveitou, fez e infelizmente eles estão anos luz na nossa frente. Mas a gente está aqui para ser luz e para ser sal. E a gente quer recuperar esse tempo perdido, mas a gente precisa de você. Contribua, semeie na Boas Novas. Os contatos estão aparecendo aqui embaixo. Faça parte desse exército. Se você não sabe, eu falei aqui de valores e de tudo. Hoje em dia, televisão é o meio de comunicação mais barato e que alcança mais pessoas ao mesmo tempo. Se você acha, não, mas um folheto, uma literatura é muito mais barato. Mas quanto tempo você demora para distribuir mil literaturas? E na televisão, só aqui eu estou alcançando milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, se você quer ser missionário, a gente confunde muito ser missionário com ir para a África, com ir para a China. E a gente pode começar fazendo algo agora, fazendo algo hoje simples e fazendo a diferença. Com isso dito, código 212112-6300, ligue, torne-se um semeador, ore, contribua e faça a gente continuar transmitindo Jesus 24 horas por dia. Meninas e menino... Obrigado. A culpa é sempre da mãe? Será que é? Eu sou mãe, né? Eu já pulo um lado e digo, não, pelo amor de Deus. Mas também, sim, tem essa parcela de responsabilidade, né? E qual é essa parcela? Ai, ela é muito relativo, né? Com certeza. Sim. O que vocês notam hoje em dia? Porque a gente vive um mundo esquisito, assim, está tudo mudando muito rápido. Antes, mulher era para ser mãe, ficar em casa. Aí, daqui a pouco, a mulher acaba sendo mãe e pai. Ou, daqui a pouco, a mulher sai para trabalhar e o homem tem que ficar em casa. Está tudo muito doido. Eu acredito, Tereza, que existe uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre a idealização de mãe para a sociedade e a realidade dessa mulher. Ah, isso aí, com certeza, né? Já temos aí o iniciozinho da discussão do a culpa é sempre da mãe. É. Eu acho que começa, assim, quando a gente é criança, a gente brinca com boneca. Mas é muito simples, né? Quando a gente quer, a boneca está acordada e faz o que a gente quer. Quando a gente quer, a gente põe a boneca no canto, a boneca dormiu e acabou. E a gente idealiza muita coisa quando a gente vai se tornar mãe, né? Não, eu vi aquela criança fazendo aquilo ali, mas quando for meu filho... Não vai fazer, não. Não vai ser assim de jeito nenhum, não tem. Onde já se viu? E a partir da hora que a gente tem o filho, a gente vê que não interessa o que a gente faça. A realidade vai ser completamente diferente. Eu acho que é um dos maiores choques de realidade da vida de uma pessoa. É depois que casa, depois tem filho, não é verdade? O ideal se torna real e o real não é igual ao ideal, né? Nossa, gostei. É um negócio doido. Sim. E como lidar com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que partir do pressuposto e vocês podem falar mais sobre isso. Por favor, não me deixe falando sozinha, porque se vocês deixarem, eu sou mulher. E mulher fala. Por favor. Que mulher sozinha não faz filho. Sim, assim, falar sobre a culpa da mãe abordam várias questões. A questão da realidade financeira, a condição financeira dessa família, dessa mulher. A questão de educação dessa mulher, quando ela era mais nova. Como que era a rotina dela dentro da família com a sua própria mãe. Como que a mãe era, né? Como que a mãe era. E quais são os modelos de mãe também que ela visualizou ao desenvolver da vida, ao longo da vida. Então, é um assunto muito polêmico. Porque geralmente as pessoas de fora, não a mãe, as pessoas de fora também vão apontar para essa mulher e dizer que a responsabilidade, que a culpa é dela. E ela já acredita nisso, então só faz reforçar. Então, tem muita coisa aí para a gente falar. Muita coisa para falar e vai ser falado, porque a gente tem muito espaço feminino aí pela frente. Mas antes da gente começar esse papo, eu queria ouvir uma música daquela, uma voz conhecida de vocês no espaço feminino. Mas eu não canso de ouvir. Eu tenho em casa, eu tenho no meu carro, a música é Sublime Amor, do CD Dependente. O espaço é todo teu. Jesus, teu nome é santo, és poderoso, que em todo universo és reino. Não há como expressar, com palavras, como é grande o teu amor. Atraiu-me além do véu, pra te encontrar. Amor de Deus sobre todas as nações. E em todo o universo Para sempre é vencedor Sublinha amor Amor de Deus Para todas as nações E em todo o universo Para sempre é vencedor Sublinha amor Jesus, teu nome é santo Maravilhoso Consenheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Atraiu-me além do bem Para te encontrar Mãe santo dos santos Te adorar Comparante o ex Majestoso Amor de Deus Sobre todas as nações E em todo o universo Para sempre é vencedor Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Sobre todas as nações E em todo o universo Para sempre é vencedor Amor de Deus 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 Sobre todas as nações E em todo o universo 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 Voltamos com o espaço feminino Hoje falando sobre A culpa é sempre da mãe O tema polêmico O tema Eu acho que É até meio forte Para se pensar Mas eu acho que é uma coisa Que tem que ser conversada Tem que ser estabelecida E falando em conversar Estabelecer Eu quero chamar você Que está em casa Para participar do nosso programa Acho que eu falei 15 palavras em um segundo Agora gente Participe do espaço feminino Mande suas dicas Mande suas sugestões Mande sua receita Mande o que você acha Sobre o tema Que a gente está falando Participe O espaço feminino Ser dinâmico Alegre E cheio de informação Nossos contatos Estão todos aparecendo Aqui embaixo Espaço feminino Arroba boasnovas.tv É o nosso e-mail Nosso site é www.boasnovas.tv O nosso telefone É código 21 2112 6222 Estamos em todas as redes sociais Estamos no Youtube Você pode assistir Outros espaços femininos Você pode assistir Outros programas Da Boas Novas Não deixe de participar Não deixe de ligar Não deixe de assistir Você que manda Nesse programa Essa casa aqui É sua E a gente terminou Falando um pouco Nesse ramo de Por que a culpa É sempre da mãe Ou se a culpa É sempre da mãe Eu achei interessante Que a Marcela Falou sobre analisar Como é que essa Mulher cresceu Antes de começar A pensar Então Eu posso dizer Que o que tu está dizendo É que é uma coisa Cultural Do crescimento Tem a sua parcela Da cultura Também Na verdade A cultura A gente já vem Trabalhando ela Desde o momento Que nós nascemos Até mesmo Na gestação Quando a mulher Está grávida Se descobre Mãe Ela se pega Numa dualidade Incrível É muito bom Ser mãe Porque a sociedade Diz Mas o que eu estou Vivendo Não é isso Mas então Eu me sinto culpada Porque eu não sou A melhor pessoa grávida Não sou a melhor gestante Desse momento Então muitos conflitos Começam a acontecer A gente se compara muito Acho que esse é o mal Da mulher A mulher vive Constante comparação Com a outra Eu por exemplo Eu olho Tem gestações Que a mulher Parece que ficou melhor Grávida Do que Quando não estava grávida Tem outras Por exemplo A minha Que eu não prestei Para nada Os primeiros quatro meses Da gestação Entendeu? E aí a gente ia pensar E chegava para mim E dizia Tereza Gravidez não é doença Mas eu me sentia Mais doente Do que muita gente Entendeu? É uma loucura Que passa no corpo Da mulher Assim Já é uma preparação Para o que está vindo? Como é que é? Não existe a fórmula Vai criando uma costa larga Não sei como é que explica isso Não existe uma fórmula mágica Não Humberto Mas existe a vivência O que aquilo dali Vai trazer de experiência De informação Para aquela mulher Então a maternidade Começa desde antes Da gestação No idealizar Uma maternidade A criança A menina Quando brinca de boneca Ela está idealizando Uma maternidade Então é importante Nós observarmos Como que essa menina Como que essa mulher Ela visualiza Como que ela vivencia Esse idealizar a maternidade Para quando ela realmente For mãe Ela não ter tantos conflitos Ou ainda que tenha Seja saudável Porque eu vejo Muito adoecimento materno Por causa disso Depressão Mulheres que acabam Sufocando seus filhos Por não conseguir dar conta De tantas expectativas Super protegendo Criando uma bolha Ao redor da criança Acontece muito As questões emocionais Que vão se adquirindo E vão se lançando Sobre a criança Porque a maternidade Tem essa preocupação A mulher tem essa preocupação A cultura Como a Marcela falou Não só do que aquela criança A mulher como criança Brinca Mas o que ela absorve também Da mãe, da avó De exemplos Ao redor dela Então Tudo fica no patamar Será que eu sou igual A minha avó Carinhosa Será que eu sou igual A minha mãe exigente Mas eu não estou fazendo isso E aí eu acredito Que a culpa Venha de forma muito intensa Quando a expectativa Não é alcançada Choque de realidade Exatamente Eu me doei tanto Eu fiz tanto E eu não consegui atingir Mas que bom Porque mostra Que é ser humano E aí a mãe A maternidade Na verdade Eu vejo que tem um pouquinho De onipotência A gente acha que pode tudo Pode tudo A gente consegue tudo A gente consegue tudo Dá conta de tudo E não é assim Quanto mais nós acharmos isso Mais distante dos nossos filhos Nós ficamos Mais distante da realidade Que nós podemos ter Eu acho interessante A gente pensar também Porque a gente falou muito De experiência adquirida Até genética E outras coisas E isso é muito importante Sim Mas a mulher E por si só Pelo boom hormonal Pelas mudanças Que acontecem Ela pode trazer Sobre si Por causas hormonais Mesmo de pós-gestação Problemas Não necessariamente Por genética Por experiência Ela pode ter tido Uma gestação tranquila Ela pode ter exemplos Bons em casa Ela pode ter idealizado Coisas até Digamos assim Realistas Mas existem patologias Que são clássicas Desse momento Da maternidade também Sim Mas me faz pensar Também assim Você falou sobre A pós-gestação O boom dos hormônios Naturalmente A mulher Também pode acontecer Em qualquer fase da vida Essa transformação Nos hormônios Por isso que é importante A mulher buscar A ajuda médica Procurar Avaliar as taxas hormonais Para ver se tem alguma coisa Ali em descompasso Porque realmente Influencia Voltando para o tema Que a gente já está fazendo Um programa sobre gestação E maternidade E a gente quer falar Um pouco diferente Sobre a culpa É sempre da mãe Eu comecei falando Eu só dei um Sei lá Um chutezinho ali Do que eu queria dizer E eu falei Poxa Mas mulher Não faz filho sozinha Eu não posso pensar assim Olha agora Eu quero ser mãe E vai aparecer Uma criança aqui dentro Então a gente Não pode Teoricamente Então atribuir Depois a culpa Só uma mãe Onde está o pai Sim Mas existem também Hoje em dia Existem vários outros Arranjos De família Então a gente precisa avaliar Cada família Cada mulher Como que foi Esse início da maternidade Não estou dizendo Propriamente a gestação Porque existem Várias mães adotivas Mães do coração também E ela também vai se sentir Tão culpada Quanto uma mãe biológica Legal Então é importante Nós avaliarmos Entendermos Cada arranjo familiar Eu não sei Como que o Roberto Pensa Dessa forma Porque você vê A estrutura Que a família Tem A mãe Por exemplo A mãe do coração Aquela que adotou Agora você também Tem as mães Que trabalham E também se culpam Para não ter pouco tempo Com o filho Então a estrutura Familiar hoje Está bem mudada Porque antigamente Como foi dito Aqui no início Antigamente a mulher Era dona de casa Ela é mãe Tinha mãe Tinha o pai O modelo tradicional A mãe, o pai E seus filhos O pai saia para trabalhar A mãe ficava em casa Então a responsabilidade Era de quem? Na educação Da mãe Culturalmente Nós aprendemos Dessa forma Hoje em dia Existem esses outros modelos Então tem a mãe sozinha Mãe solteira Essa mãe solteira Ela vai receber Essa responsabilidade Sozinha Ela vai se penalizar E se culpar Pela educação Dos filhos Não pode Não pode Até Não pode Vamos entender Tudo o que aconteceu Na vida dela Tudo o que aconteceu Naquele momento Da maternidade Para entender Tirar um pouquinho Esse peso Eu achei importante Tu falar sobre isso Sim Mas ao mesmo tempo A gente tem que lembrar Que Por mulher Não fazer filho sozinho Independente do arranjo Tem que ter uma parte Masculina Que integre Para se formar Essa criança Conhecida Ou não E a gente As vezes Bota A culpa é só Da mãe Existem fatores genéticos Que vem da mãe Mas existem fatores genéticos Que vem do pai Também Da família Do pai Do histórico Da criação Do pai Ou não Hereditários E tal E são todas coisas Que devem se levar em conta Porque na hora Que um filho adoece Pode ser da gripe Ou pode ser do pior problema A mãe acha Que ela deixou De fazer alguma coisa E por isso O filho ficou doente E as vezes Não é isso Ela acha E as pessoas Ao redor A sua família Também Reforça muito isso A cultura Mas é a cultura Sempre A primeira coisa Que perguntam É Freud dizia Que tudo era culpa Da mãe Porque na época dele Realmente a mãe Estava presente Agora o pai Realmente o pai Ele hoje atua Muito mais A gente vê Estruturas Nós vemos estruturas Familiares Em que o pai Trabalha meio expediente Troca o expediente Com a esposa Fica mais tempo Pais que ficam em casa Para a mulher trabalhar Eu tenho um cliente A situação atual Da economia Eu tenho um cliente de 6 anos Que o pai dele É o que fica de dia E a mãe fica de noite Eles trocam Horário de Então assim Quando acontece alguma coisa A mãe chega em casa O que aconteceu O filho Você está com a testa Ah meu pai deixou eu brincar Então já Inclinou-se a culpa Para quem? Para o pai É óbvio que é uma culpa É uma divisão De responsabilidade Mas isso já acontece mais Então acho que A pergunta deveria ser Até que ponto A culpa é da mãe Até que ponto Até que ponto Porque também tem Essa participação Também do pai Muitas vezes A mãe No ensino Que como a gente vê Antigamente Como funcionava Como a Marcela Mencionou A mãe ficava responsável Por cuidar das crianças Por educar Então às vezes Era dado Um direcionamento Uma instrução Alguém ia lá Passava a mão Entendeu? Então assim As crianças Foram crescendo Foram se desenvolvendo Então assim Sempre tem Uma influência De um outro alguém Na participação Da formação Do caráter Na formação Do emocional Psicológico E olha Keila A gente tem que falar também Que hoje em dia Por essa configuração De mãe Estar mais fora de casa Hoje em dia Não é mais mãe Que fica com o filho Muitas vezes Não é mais mãe Avó, babá Ou creche E aí Se a babá Ou a avó Ou a creche Ou o professor Papagaio, periquito Quem for que cuide Dessa criança Ensinar alguma coisa Que alguém não achar certa Também a culpa Passa a ser da mãe Porque contratou Porque colocou Porque Exatamente E é importante Tereza Falar para as mulheres De casa Para as mães Em casa Que elas não estão Sozinhas Muitas vezes A mãe se penaliza E acredita Estar vivenciando Unicamente Exclusivamente Essa responsabilidade Só com ela que acontece Acontece com todas As outras mães E é como se Não é uma regra Mas acontece de fato Com todas as mulheres Que são mães Porque Já vem Tanto da parte cultural Mas também do reforço Que nós fazemos diariamente Quando eu falei Sobre a expectativa O exemplo que a Keila deu Foi muito importante É muito importante Porque por exemplo Se a mãe fala assim Vou deixar na creche E aí você falou Deu alguma coisa errada A culpa é da mãe Sim É da mãe Porque fui eu que escolhi A creche Só que o pai também Está ali influenciando O pai está ali também ajudando O pai não buscou E a creche falou alguma coisa A culpa é da mãe? Não A gente precisa mudar Essa palavra Não é culpa É responsabilidade De quem é a responsabilidade Por isso Eu acredito Que dos dois Compartilhada Porque o mesmo Vamos dizer assim De uma maneira bem simples Mas reservada O mesmo trabalho Que a mulher teve Para fazer O filho O homem também teve Ela só gestou Mas o trabalho Foi o mesmo Na hora de fazer Entendeu? Se uma é a acolhedora Que é a mãe que acolhe Emocionalmente O outro é o provedor É exatamente Isso que eu ia dizer agora A gente tem que Também tirar um mito De que às vezes Só porque o homem Está lá fora Trabalhando Que ele não está Tendo responsabilidade Que ele não está cuidando Não é também Sim Que ele está lá fora Trabalhando e cuidando Para poder deixar A mãe em casa cuidando Tem toda uma ciência Às vezes o homem está Existe uma diferença Entre o homem Não estar em casa Ser ausente Na criação Não participar de nada Do que o homem Estar fora em casa Trabalhando Para dar estrutura A família E a mulher E o homem Tem que entender isso Mas é importante Que esse entendimento Aconteça de forma Muito clara Porque o homem Trabalhar também Não quer dizer Que ele ao chegar Em casa Ele não tenha Responsabilidade Com seus filhos Então a gente Precisa tomar cuidado Com esse conceito Mexendo nisso Vamos falar então Quais são as consequências Boas E ruins Que a participação Do pai e da mãe Pode ter E a não participação Ou seja Um filho ou uma filha Que é só criada Por uma mãe Ou só criada Por um pai Versus uma família Que existe esse equilíbrio Eu digo até parceria É uma sociedade Os dois fizeram O filho Entendeu Tem coisas que Um é melhor Do que o outro Fazer Então beleza Mas tem coisas Que dá para se dividir Né Quer falar Roberto É bem subjetivo É bem subjetivo isso No meu ponto de vista A gente entende Que a criança Ela vai absorver Aquilo que ela Entende ser bom Eu costumo dizer Que criança é uma esponja Ela vai absorvendo Tudo ao redor E ela vai se desenvolvendo Através das escolhas Agora Óbvio que uma estrutura Familiar Tradicional Bem equilibrada Favorece um desenvolvimento Intelectual A educação Uma criança mais educada Talvez Mais atenciosa Às vezes mais amorosa Mas pode ser Que também não aconteça Exatamente Por isso que é sempre subjetivo É muito da pessoa É muito da mãe Depende A mãe criou sozinha o filho E a pessoa se tornou Um excelente profissional Um excelente marido Palmas para essa mãe Agora A família é bem estruturada E a criança Poxa Aconteceu alguma coisa Referenciais As referências Mas tudo Tem a ver com escolha Todos nós aqui Escolhemos O que queríamos fazer Da vida Óbvio que a influência Do pai e da mãe São fundamentais Mas sem a nossa escolha Então é subjetivo Eu particularmente Acho que Por mais que você tenha Uma estrutura boa Se a criança Chegar numa fase Da vida dela Tiver escolhas ruins Aí A culpa Vem para os pais O que eu fiz de errado Mas assim O que seria Uma estrutura boa Perfeito Porque como você Bem colocou É muito subjetivo Uma mulher Que é mãe sozinha Mãe solteira Ela pode educar Seus filhos De forma muito Muito satisfatória Enquanto uma família Tradicional De repente Não faça Pela ausência do pai Porque tem famílias Tradicionais Que também tem Um modelo Muito Muito Vou dizer Não saudável Emocionalmente Em lidar com os filhos E com a relação familiar Mas me faz pensar Também assim Nessa questão Da culpa da mãe Da criação dos filhos Da educação dos filhos Você perguntou Qual é a consequência Disso Me faz pensar Que estamos falando De segurança E insegurança Quando o modelo familiar Ele não é Um dos melhores Melhores Falando de acordo Com a sociedade Um dos melhores Essa criança Pode se desenvolver De forma muito insegura De forma muito agressiva Porque ela não consegue Reconhecer as suas potências Suas potencialidades Porque a mãe Não deixou claro O pai não deixou claro Ela não se percebeu De repente ainda Enquanto o ser humano Que faz as escolhas Porque Às vezes a mãe Insiste demais Que ela que precisa Fazer as escolhas Pelo filho Ou então o pai O pai faz as escolhas Pelo filho E o filho não cresce O filho não desenvolve Emocionalmente O filho não tem As próprias experiências E aí acaba adoecendo E transformando Em insegurança Medo E várias outras condições Também que podem surgir Vira uma bola de neve Exatamente Se torna realmente Uma bola de neve Porque o que a Marcela Falou é muito importante As influências Para o bom desenvolvimento Seja emocional Seja cognitivo A estrutura familiar Ela ajuda muito Com certeza Agora uma estrutura familiar Carente de afeto Carente de informações Meu filho Bom seria se fizesse isso Aquilo Isso tudo também proporciona Um caminho Bom ou ruim Dependendo da escolha Da pessoa É É o tipo da pergunta Que nunca vai ter Resposta Que ao mesmo tempo Uma pessoa Uma criança Que é criada Numa estrutura De família Que por exemplo Pode não ser a melhor Mas ela vê aquilo E pensa Poxa Eu não quero isso Para mim Sim E cria uma aversão A isso E toma um caminho Completamente diferente Então isso Eu acho que isso depende Da estrutura emocional Da criança Sim também Enfim De muitas coisas Que não tem como A gente Mencionar Nem comentar Porque senão Não vai caber Nesse programa Não tem condições E acho que É variáveis infinitas Enfim Antes da gente Terminar esse bloco Eu queria ouvir Mais uma música Da Keyla Porque a voz dela Gente Por favor Música Estou certo Se você der dependente O meu passado O meu presente O meu futuro Nada pode me afastar O meu passado Foi apagado Em meu presente Eu escolho obedecer O meu futuro Em tuas mãos Estão Minhas promessas Erei Não abro mão De tudo Que conquistou Por minha cruz Jesus Estou Estou certo Que nem a morte Nem a vida Nem os olhos principados Poderão Me afastar Do teu amor Jesus Muito certo Que nem a lucha Ou tribulação Fome Ou perseguição Ou luteis Rebostada O meu futuro Tudo em tuas mãos Estás Tuas promessas E verei Não abro mão De tudo Que conquistou Que conquistou Jesus Jesus Muito certo Que nem a morte Nem a vida Nem os olhos principados Poderão Me afastar Do teu amor Jesus Muito certo Que nem a lucha Ou tribulação Fome Ou perseguição Ou luteis Perigo Ou espada Estou certo Que nem a morte Nem a vida Nem os olhos principados Poderão Me afastar Do teu amor Jesus Muito certo Que nem a lucha Ou tribulação Fome Ou perseguição Como luteis Perigo Ou espada Nem altura Ou profundidade Nem qualquer Outra criatura Poderá me separar No teu amor Senhor Estamos de volta com o Espaço Feminino Se você ligou a sua TV agora Seja muito bem-vindo à Rede Boas Novas Eu sou Tereza Gomes E hoje nós estamos falando sobre A culpa é sempre da mãe E pra conversar comigo Eu tenho a Marcela Sandim Psicóloga E o Roberto Mendes Psicólogo e psicoterapeuta Humanista E na música Keila Clay Que o papo está muito bom Mas antes de eu continuar esse papo Eu gostaria Mais uma vez Se você está assistindo aí Esses espaços femininos E essa semana Você deve estar Lembrando Eu estou pedindo oração Por uma jovem mãe Em Belém do Pará O nome dela é Carla Lima Castro Ela tem um menininho de dois anos E estava gestante do seu segundo filho E teve uma segunda filha Dessa vez é uma menina E ela teve um quadro de eclâmpsia Assim Está na UTI Precisando de um milagre E eu queria convocar você Que está assistindo em casa Guerreiro Guerreira de oração Para orar por essa família Pela Carla Pelo esposo As crianças Os familiares Pai, irmão Todo mundo E se você está em Belém do Pará Doar sangue No Emopa No Iébia É muito importante A sua participação A sua oração A gente sabe que A oração Quando dois ou mais Se juntam e concordam em alguma coisa Deus está lá E o que está ligado na terra Está ligado no céu Ela é uma amiga pessoal minha E eu gostaria de De chamar vocês Que são minhas amigas Que abrem a casa Para mim Todo dia aí Na Boas Novas Para assistir o Espaço Feminino E pedir que vocês Orem comigo Pela Carla Pelo milagre Que ela precisa E a restauração da saúde dela Para ela poder voltar Para casa E para a família dela E a gente está falando Achei oportuno Já que a culpa É sempre da mãe E tem uma mãe aí Lutando pela vida E estendo o convite a vocês Se vocês puderem orar Às vezes o pai faz isso um pouco Porque tu chega assim Pai eu posso ir Era comigo Assim Quando eu era criança Se meu pai estava mais perto Pai eu posso ir para o teu lugar Falar com a tua mãe Vem com a tua mãe Resolve com a tua mãe Já virou isso? Essa para a mãe A responsabilidade Continua Desculpa Eu te interrompi Não O que eu acho interessante Que às vezes No consultório Principalmente Eu pego muitas crianças Até muitas crianças Que tem um comportamento Um pouco agitado Aí a mãe diz assim Porque você não fez o dever de casa Você só ficou brincando Fez bagunça Você não sai de casa E a criança diz Você não sai de casa Por causa da minha mãe Ela não tem a referência Que ela fez a bagunça Mas a mãe ali Que tem a responsabilidade Ela dá um freio E outros motivos A criança Ela sempre tem Um ponto de referência Da mãe E também do pai Mas a mãe é principalmente Porque acaba que Sei quem é que fica Mas sobre isso Que o Roberto está falando Acredito ser muito importante Também mencionar Que ainda que a criança fale Que minha mãe Não me deixou fazer isso Minha mãe fez aquilo Sempre culpando a mãe É importante essa mulher Quando for dar limites Ela deixar de forma muito clara Para que essa criança De acordo com a fase Dessa criança Para que ela entenda Então a minha mãe Não me deixou sair Porque ela não quer Porque ela é malvada Porque ela é cruel Ou porque eu cometi algum erro Eu fiz alguma coisa Que não deveria E por esse motivo Ela está me responsabilizando Vamos tirar a palavra culpa É responsabilidade Cada qual tem a sua responsabilidade Eu acho legal falar sobre isso Sobre esse negócio de disciplina Assim, às vezes não tem Esse errante de família tradicional Mas se você é casada em casa E se você disciplinou Sua filha Explica para o marido Fala Porque às vezes Quando os dois estão Na mesma sintonia Se a tua mãe disse isso É isso e acabou Entendeu? Não tem como dizer A culpa é da minha mãe Os dois estão em sintonia Os dois decidiram isso E se decidiram Foi por uma razão Vamos respeitar Vamos fazer E a culpa não fica Completamente toda Em cima da mãe Ou só do pai também Dependendo de quem está em casa E isso fica bem resolvido Dentro da criança E ela vai desenvolvendo Também com esse método E até a mulher também É importante para a mulher Não deixar chegar No limite Para extravasar Vazar de repente De certa insatisfação É importante para ela Quando ela perceber Que alguma coisa Está fugindo do caminho Que ela traçou Ela pedir ajuda Antes de estourar Antes de explodir Porque naturalmente Toda mulher Toda pessoa Todo ser humano Explode em algum momento Da vida Mas é muito difícil Quando isso acontece Com os filhos Porque eles não entendem O que ela está querendo Mostrar com essa explosão Não existe um entendimento Quando eu atendo Familiares Que eu atendo também Famílias e casais Às vezes um casal Tem essa dificuldade Ele tira do castigo Quando eu coloco Ou ela Bota muito no castigo O ideal Como foi dito aqui É que haja um acordo Eu costumo dizer assim Vocês que são pai e mãe Pode até não concordar Não pode concordar Mas vai chegar Num acordo junto Entra no quarto Conversem vocês dois E saem Olha, nós decidimos Não foi sua mãe Não fui eu Fomos nós Porque a criança Pera aí Então não é minha mãe Que é a culpada Não é meu pai São dois contra mim Os dois contra mim Exatamente Isso é uma forma De educar Saudável Porque a criança Presta atenção assim Poxa, meus pais Querem o melhor Para mim Sim, ainda que esse modelo Seja ideal Vale lembrar que Isso às vezes Não funciona Relativo Em algumas casas Isso não vai funcionar Por qualquer que seja o motivo Mas aí nesse momento Caso não dê certo Caso fuja um pouquinho Daquilo que você pensou Vale lembrar Errar é humano Sim Os pais também erram E isso aproxima os pais A relação entre os pais e os filhos Porque os filhos vão tirar Aquela imagem de herói De que eu preciso fazer muito mais Para alcançar aquele lugar Que eles ocupam E não é assim Não é esse distanciamento Eu acho que a gente pode voltar Desculpa, termina Tudo bem, nossa Eu acho que a gente pode voltar um pouco A mulher Quando ela é engravida Como é toda a gestação dela Tudo é dela Os primeiros meses praticamente É ela que amamenta É ela que tem que cuidar É uma coisa Então Ela meio que puxa a responsabilidade Sim Para ela Tudo é ela E o marido fica no canto E eu acho que naturalmente Um jeito de tratar isso É desde o início Puxar mais a participação Do pai dessa criança Porque ela vai O pai acaba criando um laço também A criança com o pai também E puxar mais Isso vai melhorar a relação entre vocês Porque quem acha Por favor, em casa Que filho salva casamento É o contrário Para começar por aí Porque às vezes a pessoa É engravida para segurar Mas depois que nasce o filho A atenção da mulher Existem alguns Desculpa, só a nenhuma informação Existem alguns estudos Que falam que até dois anos depois De um nascimento de um bebê Aumentam as possibilidades de separação Olha aí Pela tamanha dificuldade que é Em criar uma criança Um bebê As transformações emocionais Que acontecem na mulher E às vezes também As questões emocionais Que acontecem no homem Porque isso de fato acontece também Eu posso falar por mim Quando a minha filha nasceu Meu marido pegava ela de manhã Dava um banho de sol Trocava a primeira fada Devolvia para mim E achava que o dia dele Estava resolvido E achando que era o super pai Aí eu falei Não por nada Nem por tudo Porque eu não aguentava Não dava para mim Recém parida Digamos assim Eu não aguentava Eu estava cansada Eu precisava Eu chamei ele Eu falei Não, me ajuda Eu não consigo Eu preciso Não, mas eu não sei Não, mas eu não sei o que Aí eu botei ele do meu lado Falei Olha, dessa vez eu vou fazer Da próxima vez Eu posso até ficar do teu lado Mas tu vai começar a fazer O primeiro banho Eu falei Me ajuda a dar banho nela Eu estou cansada Está doendo Está tudo Ele Não, mas eu nunca dei Eu não sei dar É tão pequena Eu fui em cá Aí eu dei Mostrei para ele Faz assim, assim, assim Cara, hoje eu não tenho o que dizer Eu estou aqui Meu marido está com a minha filha em casa E eu estou tranquila Porque eu sei Que ele tem plena capacidade E eu acho que isso Para o homem também é importante Dar um senso de importância Numa fase dessa Participar A paternidade Fortalece a paternidade Se sente mais próximo da criança Se sente mais Emocionalmente Vinculado Participar hoje Para um pai É o que você falou É o dar banho Também Mudou-se a estrutura Que antigamente Ia sair de manhã Para trabalhar Voltava à noite Sentava-se no sofá Não A hora que foi Hoje os pais Estão muito mais participativos Demora mais um pouquinho A participação Porque naturalmente A mulher Ela já entra em contato Com a maternidade Como a gente falou Desde a infância Brincando O menino ainda está brincando De outras coisas Mas a partir do momento Que você Integra esse pai Nessa rotina Ele também se sente satisfeito E se sente importante Nessa relação familiar E é isso que vai fazer Toda a diferença Como que as pessoas Se sentem nessa família Para educar uma criança E tirando a culpa E sim colocando a responsabilidade Para cada qual É o ideal É o que a gente pensaria Assim como O que a gente idealiza Eu sei que é uma pergunta Muito subjetiva Mas eu acho que Deve ter muita mulher fazendo Até que ponto Que eu ensino Para o meu filho Influencia No que ele vai ser Futuramente Porque a partir do ponto Acaba que é a decisão Do filho Não é mais o nosso Até que ponto Que eu faço Vai influenciar Sobre a vida do meu filho Influencia Quase que 100% No meu ponto de vista Porque você falou No início do programa Eu achei fabuloso A criança O adolescente Ele pode pegar Aquele modelo E não querer segui-lo Então já é uma influência Ou ele pode aproveitar Aquele modelo Para seguir também Também continua Dentro da influência Como o Roberto falou A questão da escolha Ela é muito importante Para qualquer ser humano Então ele vai pegar A referência de família Que ele tem Os modelos que ele tem E vai fazendo escolhas Ao longo da vida E aí a consequência A responsabilidade A influência Nesse ponto de vista Concordo plenamente 100% Seja ela Para você não querer Aquilo Como você Não, eu quero isso Como é muito comum O pai e a mãe Que tem um hábito Ah, tudo dia de manhã Eu vou caminhar Aí o filho participa Chega uma hora Da vida que vai assim Eu não aguento mais caminhar Não quero mais Definir Meu barato de exercício É outro, né? Exatamente Eu vou fazer uma natação Algo do gênero Então é definido A influência Ah, mas a escolha Vai ser sempre da pessoa É importante que os pais Deixem que a escolha do filho Também Relativize Na verdade Dê importância Para a escolha do filho Legal Porque eu percebo muito Também no consultório Roberto E Keila, né? Eu percebo muito Quando a criança Quando o adolescente Começa a fazer escolhas Esses pais Percebem que ele está Se distanciando Então o que fazem? Não, você não vai escolher isso não Você vai escolher O que eu estou mandando Você vai escolher O que eu quero E traz essa responsabilidade Novamente para si E isso adoece, né? Gente, a gente tem que ir para o break Mas já já a gente volta Ainda tem um pouquinho De espaço feminino Segura aí Que a gente já volta Voltamos com o nosso último bloco De espaço feminino E o tempo é pouco Então eu vou logo para o negócio Vou logo dizer o que eu tenho para dizer Porque senão não dá para falar tudo E quando é outra a situação A culpa não é só da mãe Ou não é só do pai A criança é criada por toda a família Todo mundo tem uma opinião Todo mundo tem uma receita Todo mundo quer interferir Como é que faz? No meu ponto de vista Não faz, né? Beleza Tem o seu lado positivo Porque a criança consegue Entrar em contato com muitos modelos Então ela consegue entender De forma clara O que seria melhor De repente para ela Porque tem um tio Que trabalha Que é estudioso E ela vai querer seguir Ou então não Mas também tem a parte Da dificuldade Em ter tantas opiniões Porque lidar com opinião É difícil E aquela criança Aquela pessoa está preparada para isso Tem idade para estar lidando com isso Tem idade para isso Qual é o ponto de referência Que ela vai ter, né? Cada um falou uma coisa Minha avó falou isso Meu avô falou aquilo A quem eu ouço? Quem seria o referencial? Acontece muitas vezes Numa família assim A criança De se deslocar para uma pessoa Ter mais intimidade com alguém Mas sempre vai haver divergências E antes da gente terminar Porque o tempo está voando O que fazer nesse caso então? Quando a culpa é só da mãe Ou só do pai Ou de todo mundo Em todos os casos? Procurar ajuda Quando perceber Que o negócio não está legal Porque mãe adoece Pai adoece Emocionalmente falando Essa criança Quando você perceber Que está em conflito Leva ela para alguém Que possa ajudá-la de fato Porque às vezes em casa A gente não consegue perceber O problema O tamanho do problema E quando a gente encaminha Para algum profissional As coisas ficam mais resolvidas Mais claras De forma mais tranquila, né? É Dá para ter ali Um mediador, né? Que pode trazer uma ajuda Para criar harmonia É, eu acho que nessa situação Existem os dois casos Um, onde a gente não identifica O problema O mediador consegue identificar E resolver E dois, quando a gente acha Que o problema é desse tamanho A gente fala com alguém E descobre que é desse Que é pequenininho Verdade A Bíblia diz que o homem É a cabeça Mas a mulher é o tronco A cabeça não funciona Sem tronco O tronco não funciona Sem cabeça Então acho que o interessante É a gente procurar Esse equilíbrio É, ver os potenciais E dificuldades de cada um E tentar se adaptar aí Para que a responsabilidade Não culpa Seja dos dois Que estão criando Independente do arranjo familiar Com certeza Foi um prazer Estar na sua casa Muito obrigada A vocês Para participar do Espaço Feminino O contato deles Estão na tela No nosso site No Youtube Da Keila Da Márcia Marcela E do Roberto Desculpa Marcela A gente termina o Espaço Feminino Por aqui Com a música Seguro em Ti Até o próximo programa Não posso ser abalado Confio em Ti Como as montanhas ao redor de Jerusalém Sei que estás ao redor de mim Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti No deserto ou no vale Nas montanhas sempre estarei Enquimado sobre a rocha Jesus Quando me respondes Eu Te amarei Talvez eu buscarei Jesus Seguro estou em Ti Como o monte de Senhor Permaneço Sempre firme Não posso ser avalado Confio em Ti As montanhas ao redor de Jerusalém Sei que estás ao redor de mim Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti